Poison Hildra 8 Dash Angle Fusion Dash GAN contra Shining Amaterius Zero Destroy Dash Vamos lá, até 5 pontos Vejamos como o Shining Amaterius vai se sair contra a base de defesa do Poison Hildra Quem vai ter mais Life After Death também, provavelmente o Amaterius GAN porque o Life After Death do Destroy Dash é muito melhor É isso aí, 1x0 Mais uma vez o Destroy Dash circulando bastante pela arena Pouquíssimo contato nesse round E agora vai ficar para o Life After Death mais uma vez, o Poison Hildra vai se equilibrar de novo Sim, segundo ponto para o Shining Amaterius, está 2x0 Dessa vez o Shining Amaterius foi lançado primeiro porque ele tem mais Life After Death E eu quero ver como os Beyblades se comportam nesse lançamento diferente E o Poison Hildra leva, está 2x1 Mais uma vez o Amaterius lançado primeiro para ver se tem uma diferença na performance Aparentemente sim, o Poison Hildra girando muito rápido desequilibra o Shining Amaterius, está 2x2 Bastante contato no começo da batalha, interessante Poison Hildra defendendo muito bem Vamos ver se o Shining Amaterius vai ter aquele Life After Death Sim, maravilhoso, 3x2 Excelentes impactos, mas dá para ver que a defesa da base Poison está funcionando muito bem nesse round E aí vai ficar, obviamente, mais uma vez para o Life After Death O Destroy Dash tem muita chance, mas o Hildra tem bastante giro Ainda assim, olha esse Life After Death lindo 4x4 para o Shining Amaterius Interessante, mesmo o Poison Hildra sendo um Beyblade bem mais leve O Shining Amaterius não consegue mandar ele para fora com muita facilidade não E aí não teve Life After Death que salvasse, está tudo empatado Último round Da hora como o Shining Amaterius se preparou muito bem para dar os ataques iniciais E agora ele tenta desequilibrar o Poison Hildra E vamos ver quem vence, claro, o Shining Amaterius porque desequilibrou o Poison Hildra Tivemos aqui um combo super leve, que é o caso do Poison Hildra Contra um combo de bastante Life After Death como é o caso do Shining Amaterius Bom, espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima Tchau, tchau!